O Senado Federal aprovou alteração no novo Código de Processo Civil para restabelecer o juízo de admissibilidade para recursos ao Superior Tribunal de Justiça. Na tarde desta quarta-feira, ministros e servidores do STJ promoveram o debate para esclarecer as principais mudanças que passam a vigorar em março de 2016. O projeto que prevê as mudanças do novo Código de Processo Civil foi aprovado pelo Senado nesta terça-feira. E hoje, no auditório do STJ, servidores se reuniram para saber as principais alterações da nova legislação. Ele é um código que, de um lado, prestigia demais a jurisdição, ele valoriza a jurisdição, valoriza os precedentes, ele qualifica as decisões judiciais. Portanto, ele dá à jurisdição um papel que ela merece, que ela tem realmente, mas, de outro lado, ele exige muito do juiz. Quer dizer, porque ele dá muito relevo à jurisdição, ele exige que o magistrado decida de uma maneira, digamos assim, mais qualificada. Na ocasião, os servidores tiveram a oportunidade de refletir sobre os possíveis impactos do novo Código de Processo Civil e já se prepararem para as mudanças nos processos de trabalho. É importantíssimo essas ocasiões, essas oportunidades para aperfeiçoarmos, não é? O novo Código está aí, em março passa a ter vigência, então é importantíssimo ocasiões e oportunidades como essa. Para o ministro Moura Ribeiro, a principal mudança foi restabelecer juízo de admissibilidade para recursos ao STJ e ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, os recursos só poderão ser encaminhados às instâncias superiores após uma análise prévia feita pelos tribunais de origem, o que já acontece hoje. Apesar da boa ideia, e isso deve ser frisado, que só precisa ser lapidada, neste momento, principalmente no momento que vivemos, não parece aconselhável que se mudasse o sistema que estava vigorando e que assim volta a vigorar, ou seja, o filtro será feito nos tribunais de origem.